Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Esta aula é sobre o osso nasal que é parte dos ossos do viscerocrânio. O viscerocrânio são os ossos que vão circundar a nossa boca, a nossa cavidade nasal e a nossa órbita. Lembrando que os ossos da cabeça se dividem em neurocrânio e viscerocrânio ou esqueleto da face. O número de ossos do viscerocrânio são em número de 14, sendo que há uma divisão, esta divisão é puramente didática entre ossos ímpares e ossos pares. A mandíbula e o vômer são os ossos ímpares, os demais são os ossos pares. Esta aula é sobre o osso nasal. O osso nasal é um osso par do viscerocrânio. Então passamos a descrever o viscerocrânio, o osso nasal. O nasal é um osso par de um lado e do outro que formam a parte superior do nosso nariz ou em especial o dorso do nariz. Como vocês podem visualizar, o nariz ele vai ter uma estrutura de cartilagem a nível inferior e superiormente ele é formado a parte dura, a parte óssea do nariz com a união dos dois ossos nasais, o osso nasal direito e o osso nasal esquerdo. Basicamente o dorso do nariz, como vocês estão vendo nessa estrutura, ele vai ter uma parte de ápice que é cartilaginoso e a parte mais superior do dorso do nariz, já chegando na sua estrutura de raiz é formada pela junção de um osso nasal do lado e o outro osso nasal do outro lado. Um elemento importante a nível da cirurgia plástica que envolve o osso nasal ou em especial o nariz são os tipos, as alterações do dorso do nariz. Nós temos o dorso reto, como vocês conseguem visualizar nesta imagem, o dorso côncavo, como nós estamos mostrando aqui nesta imagem e o dorso convexo. Observa que tem uma curvatura nesta região do dorso do nariz. Esses são os elementos da alteração do dorso do nariz, muitas vezes é utilizado para fazer correções do tipo de nariz, para deixar o nariz mais próximo do interesse do paciente e eles precisam fazer alterações nessas estruturas de cartilagem e de osso nasal. Os elementos anatômicos do osso nasal, o osso nasal ele é composto por quatro margens, uma margem superior, uma margem medial, uma margem inferior e uma margem lateral. Estes são os elementos anatômicos que são incluídos dentro de um osso nasal. Um outro ponto importante de conhecimento é saber com quem que o osso nasal se articula. O osso nasal tem articulação com quatro ossos. Nesta imagem nós estamos mostrando a articulação do osso nasal com o osso frontal, que é um osso do crânio. Então vocês conseguem visualizar aqui a junção, a articulação entre o nasal e o frontal, entre o nasal e o frontal. Uma outra articulação do osso nasal, que está aqui, é com esse osso, o osso etimoide, que também é um osso do crânio, um osso ímpar que tem uma articulação também com o osso nasal. Outro elemento que vocês podem visualizar é uma articulação do osso nasal com o osso da maxila, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então vocês estão visualizando aqui a maxila, nesta imagem do neta, lembrando que a maxila é onde estão a arcada dentária superior e observem como tem uma articulação do osso nasal com a maxila. E o último osso que o nasal se articula é com ele mesmo. Observa, com o nasal do lado oposto existe uma articulação do nasal direito com o nasal esquerdo, compreendendo assim os quatro ossos que o nasal se articula. O osso frontal, o osso etimoide, a maxila e o osso nasal do lado oposto. Estas são as referências bibliográficas que foram utilizadas para a construção desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor os elementos anatômicos do osso nasal. O nosso muito obrigado e até uma próxima aula.